E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar postando aí uma batalha de esquadrão com a participação do Fantasma, foi um treino que a gente fez aí, entrou só nós dois na batalha de esquadrão e no fim das contas acabou sendo um treino, né? E como o moleque é liso demais, eu falei, mano, vou postar porque a gente teve uma freg da hora e tal, vai acabar entrando como treino aí, eu recomendo o canal dele, vou deixar aqui na descrição, tá aparecendo na tela, não só dele, mas também de todos os membros do esquadrão Youtubers BR, se inscrevam e confiram lá, vou deixar a gameplay rolando, valeu, falou, fui! E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.